E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tenho Franco na área com vocês até uma da tarde, sempre trazendo uma conversa interessante, um artista interessante. Hoje estamos, assim, com uma distância enorme, né? Nós estamos aqui no Sudeste, estou falando lá com o Norte do país, a internet nos possibilita estes encontros. Eu estou com o Dan Stamp aqui, um artista amazonense, manauara, se é de Manaus. Bem-vindo primeiro, depois a gente conversa sobre geografia, mas primeiro muito bem-vindo ao Francamente, tudo bem? Ah, obrigado, muito feliz de estar aqui nesse domingo, compartilhar um domingo. Tem nada mais família, mais Brasil que compartilhar um domingo, assim, né? Exato. Dan, você nasceu onde, exatamente? No mapa geográfico do país? Certo. Aqui onde eu fico é região norte do país, eu nasci no Amazonas, eu nasci no interior de Manaus, aqui numa região menor do que Manaus. Manaus é a capital e eu nasci em Manacapuru. E aí eu nasci lá, morei em alguns estados, assim que eu nasci, por conta do trabalho do meu pai. E aí, quando a gente tinha, quando eu tinha 10 anos, a gente estabilizou aqui, e aí eu voltei para o interior, morei um pouquinho lá, aí hoje em dia eu voltei para Manaus e aqui estou, em Manaus. Em Manaus. A sua, a sua, eu não digo carreira, né? Mas o seu lance com música começa desde cedo, quando você se descobriu um artista, porque você canta, você compõe, quando que isso aflorou em você, nessas travessias aí, entre o interior de Manaus, enfim, quando que isso virou uma pauta na sua vida? É engraçado que essa pergunta, eu só descobri que era quando eu comecei a responder essa pergunta, porque eu cresci num ambiente extremamente musical e artístico, rodeado de pessoas que estavam me fazendo sempre consumir diversas coisas, e eu só parei para pensar isso depois que eu cresci e me vi como artista. na medida em que meu pai escutava MPB, essa Jovem Guarda, Caetano, Belchior, a minha mãe escutava as divas do pop, assim, tipo, Mara Carey, Celine Dion, então eu tinha um pouco dos dois mundos, assim. Oi, oi, tudo certo? Tudo certo, deu uma travadinha, mas foi. O seu áudio estava funcionando, aí deu uma travada. Agora, voltou? Voltamos, voltamos. Estava falando do seu pai, né? Com toda essa influência MPB, que vai de Jovem Guarda até Belchior, e sua mãe nas divas pop, ouvindo divas pop, e você cresceu nesse caldeirão de referências. Exato, e aí, quando eu fui morar na casa dos meus avós, mais tardar, lá tocava muito pagode, por exemplo, meu tio tinha uma banda de pagode, tocava, os amigos chegavam, e dentro da minha casa também meu tio ensaiava para as cirandas, que é uma tradição aqui, né, de onde eu nasci, lá em Manacapuru, e aí também ouvia boibumbá, um pouco mais dessa coisa regional, do forró, já fui nesse ambiente. Então, eu misturei tudo isso, e quando eu cheguei na adolescência, eu fui para o rock. Comecei a ouvir muito rock na adolescência, por conta do meu irmão, e quando eu me vi, mais à frente, eu já sabia tocar um instrumento, já tinha essas referências de música de todos os cantos, e aí eu comecei a escrever poemas, comecei a desenhar, a buscar, assim, essa coisa da arte. Então, quando eu me vi nesse ponto de o que você vai fazer da sua vida, eu já era um artista, e aí eu só tive que aceitar isso, tipo, não, eu posso fazer isso, eu tenho que buscar isso de alguma forma. E aí foi quando começou, de fato, essa busca do como ser um artista aqui no Norte, o que eu preciso fazer para tirar esse artista desse ponto de descoberta para um ponto de fazer as pessoas descobrirem você. É isso, para a descoberta, para a entrega, né? É para a entrega mesmo, né, para o público. Exatamente. E aí, quando acontece essa entrega, a gente começa a se localizar geograficamente, a gente começa a entender o que é trabalhar, o que é aquela pessoa que começa sonhando e fazendo poema e tocando no seu quarto e depois compartilha com o mundo e várias pessoas retornam isso para você. Então, hoje eu me vejo, depois de ter gravado um primeiro disco, produzido alguns videoclipes, eu também enveredei para esse mundo de direção, de arte, de fotografia, porque eu sempre caminhei lado a lado com as coisas, assim. Então, hoje em dia, eu acho que já me descobri bem mais, já sei aonde eu pertenço, já tracei uma jornada. Então, estar gravando um segundo disco, acho que é uma oportunidade para mim mesmo de fazer o que antes era um sonho e, hoje em dia, eu tenho todas essas ferramentas mais acessíveis e tenho todas essas ferramentas, de fato. Esses acessos, né? Porque hoje, assim, você lá, compõe no teu quarto e, de repente, isso é uma entrega para o mundo, né? A gente sempre, a gente não, né? Mas a indústria fonográfica, principalmente, sempre fez muito o eixo Rio e São Paulo, né? Que parece que, para uma carreira acontecer, você tinha que estar nesse eixo Rio-São Paulo, porque é onde as gravadoras, as grandes gravadoras, na época, estavam localizadas, enfim. E, hoje, com o advento da tecnologia, essa relação do eixo Rio-São Paulo para que uma carreira aconteça, foi por água abaixo, né? Porque você tem ferramentas, hoje, de distribuição musical, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos passando aí, de pandemia, que as pessoas se apropriaram das ferramentas, das internets da vida, né? E como que você, hoje, pensa a sua carreira? Porque você teve o primeiro disco lançado. Certo. Como que foi trabalhar? Quem que era o Dan daquele primeiro disco? E quem que é o Dan que está aí, prestes a lançar já um segundo trabalho, né? É muito louco. Acho que, se eu tivesse que definir uma palavra, o primeiro Dan desse primeiro momento, desse primeiro disco, era descoberta pura, assim. Porque descoberta de onde eu estava, de o que era esse mercado, o que era esse mundo, para onde eu ia, acho que foi um grande choque. Descobri várias vezes que, realmente, esse eixo Rio-São Paulo é uma coisa que, até geograficamente mesmo, a gente está distante. Então, é difícil chegar mais lá. A gente tem poucos produtores comparados ao eixo Rio-São Paulo. A gente tem alguns que fazem isso muito bem, mas a gente ainda tem muita deficiência em algumas áreas do setor artístico. E acho que isso se deve à história mesmo, de deslocamento do norte. A gente teve poucos acontecimentos musicais, artísticos, que estavam ao lado de grandes acontecimentos na história do eixo Rio-São Paulo. E eu acho que ter me encontrado nisso foi muito chocante para mim várias vezes. Então, hoje em dia, eu olho para os meus próximos passos, literalmente nesse espaço de abrir caminhos, de levar informação, de interagir com outros artistas que estão nesse movimento há muito tempo e que foram ditos como não vai chegar lá, ou não vai conseguir, ou isso já está formatado dessa forma. E acho que quando vem esse momento de internet que rompe uma barreira entre um artista e um público, que hoje em dia eu sinto que já chego em muitos lugares que muitos artistas em uma década atrás não conseguiram chegar por conta desse deslocamento. Então, eu me vejo hoje em dia com essa missão de construir uma ponte. Acho que a minha descoberta pode ajudar muitos outros artistas, e nem era a minha intenção. Porque começa só produzindo, só sendo artista, só fazendo o que a gente faz de melhor. mas quando você começa a ver que isso está gerando um impacto sociopolítico, que você está ajudando outras pessoas, até na autoestima mesmo do artista. Hoje em dia eu recebo mensagens de artistas que falam, cara, eu comecei porque eu vi que a sua história é assim, assim, assado. Ou eu sou de tal cidade, eu vi você no ensino médio, ou eu vi você... E hoje em dia eu vi que você está fazendo isso, isso e isso, que você tem... Que é artista hoje em dia, né? É interessado como que as pessoas recebem isso. Então, hoje em dia, para além do que eu já sei melhor e o que eu quero fazer, que é música, que é arte, eu acho que vem essa responsabilidade do lugar de onde eu pertenço, que foi muito bonito eu me encontrar com isso. Não era a minha intenção, mas quando eu me encontrei com isso é uma coisa que sempre me emociona e me guia muito, assim. E é uma responsa também, né? Porque você, como artista, acaba carregando o peso de fazer essa travessia da sua arte com o público sem a mediação, né? Sem a mediação da indústria, do produtor, do mercado, é você e o público ali, né? Então tem uma lupa gigante em cima do seu trabalho, né? Exato, exato. E às vezes a gente tem até que dar uns passos para trás, é o que eu sempre falo para as pessoas, porque quando eu aconselho os meus primeiros marcos, as minhas primeiras conquistas, vem mais cobrança, né? Vem mais, assim, o que é o próximo passo? O que você vai fazer com isso? Então a gente quer resolver tudo por todo mundo, assim. E eu lembro, por exemplo, de já ter brigado na internet sobre o cenário mesmo, sobre o que eu acho que tinha que mudar, sobre como eu acho que a mídia trata os artistas locais, isso gerou maior burburi na internet, e eu acho que essas discussões envelheceram muito bem, mesmo já fazendo um tempinho, assim, porque eu acho que a arte, ela é literalmente um grande agregado de vários fatores. Essa entrevista é muito importante, as pessoas que trabalham quando essa câmera desliga, é muito importante, o processo criativo é muito importante, e a gente não vai chegar lá sozinho. Então as pessoas veem o artista e ela acha que ele está ali numa jornada para ser uma grande pessoa solitária num palco brilhando, e ter levado essas discussões à tona, sempre levar isso comigo, eu acho que é um grande desafio, porque quando você começa a ganhar uma visibilidade, vem toda essa responsabilidade que você acabou de citar, e hoje eu me sinto seguro, muito seguro com isso, eu até brinquei outro dia na internet que eu falei, hoje em dia eu tenho autoestima de compartilhar um meme, por exemplo, que era uma coisa que eu não tinha autoestima para fazer quando eu estava começando. É tudo novo, você não sabe a recepção das pessoas, você não sabe o que a pessoa está pensando de fato, e hoje em dia eu acho extremamente importante essa interatividade de todos os lados, porque a gente não fica numa bolha, eu acho que quanto menos bolha a gente forma mais, a gente conversa, a gente dialoga. Hoje em dia eu troco ideia com pessoas de todos os âmbitos, do sertanejo, do funk, do rock, eu acho que está tudo unido e a gente tem que se integrar cada vez mais. Teve algum momento que essa troca sem mediação pegou na saúde mental, assim, porque uma coisa, você falou, hoje eu sou mais segura de compartilhar um meme que eu não fazia no início e tal, né? Porque uma coisa que a internet nos dá, e muito, num volume muito grande, é a gente começar a se enxergar a partir do outro, né? Então a gente, o tempo todo na internet, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, acaba nas redes sociais ali buscando a validação não só do seu trabalho, não só da canção que você lançou, do clipe que você lançou, mas acaba buscando validação de quem você é, qual é o seu papel dentro dessa humanidade maluca que a gente vive, né? Você teve esses questionamentos aí ao longo da sua carreira de se olhar através do outro, da internet, porque nem sempre é saudável, né? E às vezes é muito prejudicial, inclusive. Entrou no mesmo patamar dessa descoberta que eu estava fazendo, porque teve esse processo artístico que por si só, a nossa cabeça funciona de uma maneira muito fluida e não existe uma fórmula, né? De tipo, ah, eu vou ser assim, eu sou assim. Então a gente está se descobrindo internamente, vivendo a nossa vida pessoal, diria assim, ao mesmo passo em que você está desenvolvendo como o outro te vê, como a sociedade vai te ver e quanto mais você aprofunda esse processo, mais as questões vão aparecendo. E eu acho que em alguns momentos eu me sentia muito solitário mesmo, assim, na minha jornada, porque mesmo estando fazendo aquilo que eu estava fazendo, chegando onde estava chegando, às vezes eu me vi assim, eu falei, meu Deus, para onde isso vai? Para onde eu estou indo? E hoje eu me sinto menos solitário, porque hoje eu consigo confiar no outro, eu consigo entender entender que o artista não é necessariamente para fazer a sua arte do jeito que é. Eu tinha medo de até contar com os outros ou me abrir demais, porque tinha medo de perder aquela coisa boa e preciosa, assim, que a gente acha que se o outro colaborar vai acabar afetando o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu processo. Então isso me fechou muito em alguns momentos e foi um processo até eu começar as pessoas entrarem na minha vida. Acho que depois do Next Up, que foi o programa que eu participei em 2019, foi isso. É um programa do YouTube, né? Porque antes também você teve o teu processo em banda, né? Na Tropical Riva. Exato. E aí participou uma ação da Red Bull, abriu shows, enfim, que foi esse processo anterior que te levou até o YouTube. Eu estava indo dessa jornada, assim, de ter banda e ter o projeto solo, porque o meu foco sempre foi o projeto solo e a banda era um projeto de visibilidade para mim, mas dois amigos que são super talentosos, super talentosos, que é o Andrews Viana, que hoje em dia está no meio do trap, do rap, e o Herbert Santana, que está no audiovisual, produzindo vídeos, filmes, essas coisas. E aí naquele momento a gente vinha de uma cena e a gente se juntou para fortalecer mesmo. Acho que essa troca é necessária, assim, quando você tem pessoas próximas que vão te ajudar a mostrar o seu trabalho, a mostrar que você tem esse potencial, enfim. E depois dessa jornada toda que eu estava indo, assim, nessa caminhada, veio o NextUp para alguém olhar de fora, uma empresa maior, profissionais que não estavam no meu radar, assim, artístico, e nem pessoas que você não conheceria se não fosse através de uma grande imediação mesmo, assim, de, olha, a gente viu o seu trabalho aqui, eu sei que ele é pequeno num momento comparado à indústria, isso aqui, mas a gente acredita muito no que você está fazendo, e isso é real, não é uma nóia, não é uma coisa da sua cabeça, sabe, você não está inventando isso. e eu acho que foi nesse momento que eu me enxerguei mais do que já me enxergava, eu acho que dessa maneira de fora mesmo, olhar de uma pessoa que está ali cuidando de você para além do que você conhece de si. E aí foi quando eu conheci meu produtor, Gustavo, eu comecei a pensar em outros artistas que eu poderia colaborar, tanto no visual, quanto no design, nesses pequenos setores que a gente não pensa, você não tem uma cartilha para a gente, de tipo assim, você tem que ter um bom design para fazer a sua identidade visual, você tem que ter outros produtores, além do seu produtor musical, que também vão te dar toques, vão te ajudar, você vai trocar ideia. Então, acho que me abrir foi um processo que me marcou muito e foi 100% natural, eu fico feliz de não ter perdido aquela coisa que era crucial para mim, que era a minha arte, essa coisa... A sua individualidade, né? Exatamente, a minha originalidade, essa coisa que você cria sozinho, que não tem ninguém vendo e hoje eu tenho até menos medo de mostrar para as pessoas mais próximas de mim, meu próprio produtor musical ficava assim, cara, você só quer me mostrar a música quando já está, tipo, pronta para gravar, você tem que compartilhar às vezes o processo comigo, porque isso vai fazer a gente ficar mais... Mais unido, mais integrado. Exatamente, então, hoje em dia eu tenho menos medo de compartilhar com as pessoas próximas, assim, e foi uma barreira muito engraçada, assim, que eu tinha com as pessoas mais próximas, assim, falava assim, nossa, cara, eu sou seu melhor amigo, meu melhor amigo, que é meu fotógrafo oficial, ele, cara, você só fala para mim quando já está tudo, assim, compartilha mais, porque é importante. Então, essa troca, eu acho que do compartilhar com as pessoas é um outro processo do artista que ninguém conta, assim, mas que é muito gostoso se sentir seguro para isso, e é esse momento que eu vivo nesse disco, assim, é um disco 100% aberto, assim, é muito solar, é muito planetário, é muito lá em cima para baixo, assim, é uma visão ampla das coisas. O seu primeiro disco foi em 2019, né? Quando o mundo ainda era mundo, quando o mundo não tinha acabado, que foi o Tudo Que Eu Penso São Palavras Perdidas que Tento Organizar. Tem uma abreviação, como você chama esse disco? Ah, vou ouvir o... Eu chamo ele de Tudo Que Eu Penso, eu chamo ele de Tudo Que Eu Penso, os fãs chamam assim também, ou então, às vezes, só falam, ah, o disco, pronto, que é um nome grande. Esse disco, você conseguiu dar uma rodada com ele, né? Porque ele saiu em 2019, 2020, fechou o bar, e estamos nesse bar com uma porta meio aberta, entreaberta até agora, que, né? O setor artístico sofreu bastante, né? Isso é uma coisa que eu converso recorrentemente aqui no programa, tanto os artistas quanto os produtores, quanto os atores da cultura, e todos os agentes que trabalham com cultura, entretenimento, eventos no Brasil, aí foram impactados. Eu sempre falo que a cultura se faz nos encontros, né? A arte também se faz nos encontros, nas trocas, e a gente estava num distanciamento físico, né? Mas o relacionamento social continuou via redes, né? Como foi olhar seu trabalho neste momento? Porque quando você põe o filho no mundo, você quer fazer show, né? Você quer... 100%. Deu tempo de você fazer um show desse disco, de ter essa troca com as pessoas, né? Da canção ecoar no corpo das pessoas sem ser por uma caixinha de som da JBL? Sim, sim. E eu venho desse universo de show mesmo, assim, de tocar em hotéis, bares, coisas assim, festivais. Eu tive três anos antes de lançar o disco nessa rotina de experiência mesmo. Eu me via dessa forma, de quero tocar o máximo de show, qualquer show que estava assim, às vezes as pessoas não tinham nenhum cachê pronto, assim. E não, vamos, a gente vai assim mesmo, e foi uma experiência muito gostosa, porque eu sempre acreditei muito no show, e eu falei assim, em algum momento isso vai me, sabe? Vai me edificar, eu vou ser um músico melhor, eu vou ser um intérprete melhor, eu vou trocar melhor. Então, sempre gostei muito dessa troca. E aí, quando eu lancei o disco, eu tive a oportunidade de fazer o show de lançamento, que ia dar início à minha primeira turnê, assim, pra gente vender o show e tal. Foi um sucesso, assim, o primeiro show. Eu consegui lotar um teatro daqui, que era uma coisa, e o ingresso pago, assim, e pras pessoas ouvirem a minha música, e eu fiquei extremamente assim, cara, é isso, é assim, sabe? É isso. Essa é a sensação de felicidade. É dessa forma que acontece. É dessa forma que acontece. E aí, foi em janeiro de 2020 o show, eu lancei o disco em novembro, aí veio o primeiro show em janeiro de 2020, e aí, na sequência, mais tardar, eu ainda fiz o Salfa Sound, e aí veio já esse boom da pandemia. E foi muito louco, sabe? Parecia que eu estava voando, que as coisas tinham começado e me via aquilo, e aí veio esse inesperado, assim, essa coisa que não tinha um início, não tinha um meio, não tinha vai tudo parar, vai todo mundo morrer, para onde a gente vai? Então, eu me recolhi um pouco, eu, como todos os artistas que respeitaram esse momento, não era momento de falar de como você estava indo bem na sua carreira, ou de como você ia lançar o próximo disco, ou coisa e tal, e eu já estava nesse processo, eu tinha terminado o primeiro disco, eu já estava no processo de começar a gravar o segundo, e com projeção da turnê, então tudo isso me parou, mas eu guardei as minhas frustrações, vou dizer assim, pessoais, e me entreguei com as pessoas, me acoplei naquele sentimento de a gente precisa resolver esse problema, que o mundo inteiro está passando, não é só eu, todos temos as nossas dores, as nossas angústias, vamos curar isso, para a gente depois ver o que vai acontecer. Um grande luto coletivo, na verdade, foi um grande luto coletivo dessa, não só das vidas aí, que nós perdemos ao longo desse caminho no último ano e pouco, mas também por esses processos que foram interrompidos, nos planos que foram modificados, traçar novas rotas, às vezes também, nos traz esse sentimento do que poderia ter sido, a gente ficar não planejando, mas tentando adivinhar um futuro que não foi, traz essa sensação. Exato, exato. E aí, a sensação que eu tive foi literalmente de reformular tudo, de buscar outras ferramentas, outros meios. Eu nunca pensei em desistir, eu sabia que o que poderia me impedir de fazer as minhas coisas eram as circunstâncias, então eu respeitei muito, eu fui para a casa da minha mãe, foi um momento tão louco porque eu tinha acabado de começar esse processo da turnê, tinha lançado o disco, e aí eu voltei para aquele quarto da casa da minha mãe que eu tinha as minhas primeiras ideias de arte, de música, sabe? E aí parecia que eu tinha sonhado com tudo aquilo, porque foram meses seguidos, foram seis meses seguidos na casa da minha mãe, trancado lá e tal, e foi um momento de muita loucura, assim, pessoal, de caraca, será que o que eu vivi foi um sonho mesmo? E aí quando as coisas começaram a voltar aos poucos, na medida do possível, assim, eu consegui ir dando os meus passinhos até conversar com o meu produtor musical para a gente entender como que a gente ia fazer esse segundo disco, que a priori era um single, depois virou um EP, e agora isso tornou o disco porque foi o acúmulo desse tempo que a gente passou e teve os planos interrompidos, e até mesmo essa questão de será que a gente continua trabalhando o primeiro disco? Da onde parou, recomeça da onde parou, mas aí tem um outro dano esse processo, né? Tem um outro dano. E aí eu senti que não era mais o momento, eu acho que era, esse disco ficou para lá mesmo, para aquele momento, ele sempre vai ser importante, sempre vai ser meu começo, pretendo cantar músicas deles nos próximos shows, mas o sentimento que eu queria falar agora já era um outro momento, até mesmo a perspectiva do que eu canto nesse novo disco, é sobre dias melhores mesmo, eu não quis trazer essa coisa fúnebre e de luto, e triste, porque eu acho que isso a gente já viveu muito nesse último ano, foi muito pesado para todo mundo, e a última coisa que eu quero é ver as pessoas chorando ou sofrendo, eu quero ver as pessoas sorrindo, e foi um momento que eu me apeguei muito nisso, de trazer essa alegria de volta, de pensar na música, nas melodias como algo vibrante, de esperança mesmo, e aí, depois que isso melhorou, agora em junho, eu me isolei com o meu produtor musical, na minha casa, no meu apartamento, a gente isolou todo um quarto, trouxe os equipamentos e tal, e aí a gente ficou um mês inteiro produzindo, sem parar, esse disco que está vindo aí, velho. Transe Tropical, está saindo, está já, sim, saindo do porno, já, logo, logo vai ter, agora em setembro, a gente já vai começar a ver a carinha do disco, o disco inteiro foi composto aí nesse momento de 2020 para cá, ou você tinha umas músicas num caderninho, ali numa gaveta, que não entrou no primeiro disco, e você deu uma mexida, essas letras são de quando? são de que dan? Foi literalmente isso, acho que no final do primeiro disco, eu já estava entregue nessa ideia de entender mais o que eu poderia usar como temática da minha região no meu trabalho, de uma maneira respeitosa, sem, a gente tem uma história com os povos originários muito intrínseca aqui, e então não é simplesmente eu vou colocar um rito de indígena no meu trabalho, eu vou colocar isso, então acho que é um trabalho que precisa ser construído com muita expertice, com muito respeito, e eu me coloquei muito nessa posição, eu falei, bom, eu moro numa região quente, eu moro nos trópicos, aqui a gente tem o maior rio do mundo, a gente tem muita peculiaridade, então eu vi que tinha muita coisa para falar de onde eu sou, e quando eu pensei nessas coisas, me veio um insight tão grande que foi como se eu tivesse entrado em transe, assim, sabe, de pensar em, meu Deus, eu moro aqui, olha que lugar mágico, as pessoas precisam saber disso, eu preciso cantar sobre isso, preciso falar sobre isso, e foi um processo que eu já estava vivendo no final ali de 2019, quando eu já tinha concluído toda a ideia do primeiro disco, porque o primeiro disco, na verdade, ele foi escrito desde que eu tinha 16 anos, assim, eu peguei várias junções de poemas e palavras e ideias que eu tinha, por isso esse nome do Tudo que eu Penso são Palavras Perdidas que eu tento organizar, porque ele era um quebra-cabeça, assim, de tudo mesmo, uma junção, esse segundo, ele já entra num conceito mais fechado, assim, de eu escolho falar disso e eu quero compartilhar esse trecho aqui dessa coisa, dessa visão, e essas letras, elas partiram disso, dessa, de um sentimento de saudade, de uma esperança por dias melhores, mas, e todos esses sentimentos que a gente tem interpessoais, essas relações que a gente tem de saudade, de querer estar com alguém ou de términos, coisas que foram interrompidas por esse processo que a gente viveu da pandemia, que é uma coisa única no mundo, e tudo isso entrou dentro desse transe tropical, é como se eu estivesse vivendo todas essas emoções nessa floresta aqui, abençoada, com esse rio que rodeia a cidade, e foi esse o encontro, assim, das minhas emoções com esse, de viver nos trópicos, esse transe tropical, e eu achei esse nome muito único, quando ele me veio... Muito apropriado, inclusive, né? Apropriado para o momento, inclusive. Exatamente, quando eu pensei nisso, e aí foi, não tive dúvidas, assim, de que era esse momento, e aí, no disco, a gente trouxe muitas referências do que, de sonoridades, de toda essa região que compreende a Amazônia, que chega, na América Latina inteira, que chega um pouquinho aqui para a Venezuela e tal, então, a gente trouxe uma coisa mais, coisa latina, né? Que as pessoas têm como latina, a gente misturou algumas toadas de boi bumbá, que é uma coisa também que é muito recorrente da região, e a gente colocou esse aspecto místico no fundo, com muita guitarrada, a gente tem um histórico de músicas, que chamam de músicas de beiradão aqui, que são bandas que fazem, experimentam muito, porque como eles não têm tantos recursos, eles têm um teclado, uma guitarra, um violão torto ali, mistura tudo isso e fica muito experimental, assim, é como se fosse uma banda de qualquer outro lugar do mundo experimentando uma sonoridade. Então, a gente trouxe um pouco de tudo isso, assim, com muita consciência, muito respeito, e ficou muito bonito, assim, ficou muito único, eu vejo de uma maneira muito traduzida, assim, eu sinto que eu estou juntando um pouco de várias vontades minhas e de sonoridades que estão soltas por aí e colocando de uma maneira acessível para as pessoas ouvirem, e eu acredito muito. O disco é meio que um catalisador, assim, de todas essas informações, né? Ele acaba sendo um catalisador dessas tantas influências, né? Que você teve, não só agora, durante este momento de composição, mas também da vida inteira, né? Porque, na verdade, trata-se de acúmulos, né? 100%, 100%. Você falou dos povos originários, né? A gente está num momento aí do marco temporal, a gente está nesse momento de olhar pela televisão essas queimadas, o agronegócio se expandindo, isso de alguma forma impacta na tua escrita, nos teus desejos sonoros, essas questões que eu, Tainan, daqui, né? De Jundiaí, vejo pela televisão e me revolto, enfim, imagino para você que esteja ao lado de tudo isso que está acontecendo, né? Como que é olhar? Porque a mim vem a sensação de impotência total, né? E ainda que eu não tenho nenhum talento artístico para catalisar tudo isso, para organizar meu ódio de alguma forma e colocar para o mundo, né? Como que é isso para você? No último disco tem uma faixa chamada 000, que no final finalzinho dela ali eu coloquei um discurso que foi feito durante o show do Portugal The Man no Lola que o cacique lá fala que o poder da vida está na natureza, que a gente precisa valorizar, a gente precisa olhar isso, às vezes as pessoas não entendem que no final do dia a gente não nasceu dentro de um prédio, né? A gente via ter essa relação com o que é originário de uma maneira muito mais natural, mas a gente é ofendido ao inverso e a gente é conduzido ao inverso. Aqui mesmo, em Manaus, mesmo sendo uma região onde a gente tem uma história muito bonita com os povos originários, é uma história de muita... é uma história de muita negação, é uma história muito negada para a gente, a gente é induzido a consumir tudo que vem de fora, como todos os outros estados do país, e de negar muito de que a gente tem essa relação com os ribeirinhos e que tem essa relação até mesmo por um preconceito que foi instalado no país desde sempre com relação aos povos originários, ao povo preto do país, que construiu esse país para a gente. Então, a gente tem uma história muito dolorosa de negação mesmo. Então, quando eu vejo a gente lutando agora, em 2021, ainda sobre uma coisa que sempre esteve aqui, é muito doloroso. Com certeza, isso afeta o meu trabalho como artista e me faz querer conhecer cada vez mais a história, entender qual o meu papel, de onde eu vou poder ajudar com a minha arte de uma maneira respeitosa, de onde eu vou poder abrir portas para levantar esse discurso, porque, por ser um homem branco morando na Amazônia, mas a gente também tem uma história no fundo, das pessoas que morreram para a gente estar aqui hoje em dia e dessa mistura que é o Brasil. Então, eu sempre me ponho muito nesse ponto de reflexão, de entender o espaço que eu culpo e onde eu posso impactar de maneira respeitosa e eu vejo que é literalmente conhecendo. Eu acho que o conhecimento é a maior arma para esses problemas que a gente tem e não negar o que a gente tem de melhor, de originário. Olha que coisa bonita, que coisa preciosa, é o início e não pode ser o fim. Então, a gente precisa sempre lutar para isso, compartilhar, falar disso. Eu acho que a mídia precisa falar disso. Se a grande mídia não fala, nós podemos falar, nós somos a voz dessa nação, dessas pessoas que estão silenciadas por aí, porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem acesso a jornal, acesso ao que é uma lei, ao legislativo. Então, eu acho que toda pequena informação que eu posso passar para o meu pequeno nicho ou para o meu grande nicho ou qualquer lugar que eu vou chegar, acho que a gente sempre tem que abrir espaço para levantar esses discursos para quando eu chegar aqui não simplesmente ah, meu Deus, eu sou da Amazônia, eu sou um cantor do Norte e não levantar essa voz política, é impossível você não ser do Norte e não falar das queimadas ilegais que acontecem aqui, das grilagens, dessa violência com os povos originários, então, eu sempre tenho isso em mente, assim, que todo lugar que eu chegar eu preciso falar do Norte, das pessoas, e nunca vai ser demais, assim, você falar de onde você é, da sua origem, do seu povo, das pessoas que estão próximas, porque a gente nunca sabe onde está chegando a informação ou aonde a gente está ajudando, às vezes é pequeno para a gente, é uma fala pequena, mas que para alguém vai ser de extrema importância e vai mudar a vida daquela pessoa. A gente acaba sendo privilegiado por ter acessos, acesso a uma internet, acesso a determinados conteúdos, acesso a uma educação, a uma construção que nos traz o pensamento crítico também, e a gente sabe que não é só uma pessoa ser letrada ou ter acesso à rede de internet, a dados no celular, tem muita gente que acha que tem internet porque tem o WhatsApp, e não é sobre isso o acesso à informação, é sobre realmente você desenvolver um lado crítico e um olhar para as coisas, saber quem está mediando aquela informação, quem está trazendo aquela informação para você e qual o interesse, porque todo mundo tem um interesse, às vezes o interesse é individual e às vezes o interesse está no coletivo, então saber fazer essa distinção, principalmente para trazer essa conversa que você está trazendo aqui para a gente hoje, da arte também, como essa ferramenta de visibilidade para questões, a arte é uma ferramenta política, por isso que ela vem sendo tão massacrada, tão pisoteada durante esses últimos anos, porque ela é uma voz que é uma voz, é uma forma de mediar as conversas que precisam acontecer, ela vem para fazer essa crítica, quando a gente fala crítica parece que é só apontar o dedo, mas não é para mediar. Exato, e as pessoas elas se limitam, elas se defendem muito rápido quando você traz um discurso que é simples, é uma coisa simples, é a verdade, é como eu falei, é a origem, é uma coisa que dá para a gente esconder, e quando eu caí nessas primeiras diálogos, eu vi que muitas pessoas não estão abertas, assim, porque elas, ah, mas, nossa, o que isso tem a ver, sabe, tipo, ah, isso, porque você está falando disso, e se a gente não falar, quem vai falar, assim, de quem a gente vai cobrar, o que a gente está construindo, então, eu lembro desse exato momento, dessa quebra minha é de saber de que quando o meu trabalho está saindo daqui, eu não estou saindo sozinha, eu tenho uma história muito grande atrás de mim, e eu jamais vou negar isso, de, tipo, fingir que isso não existe, porque a gente pode fingir, a gente pode achar que, ah, eu estou aqui só por causa da música, só porque eu canto bem, qualquer coisa que é uma fantasia que a gente veste para a sociedade, né, então, a partir do momento em que eu decidi que o meu trabalho não seria só isso, que não era só uma casca, assim, acho que foi um momento de muito impacto para mim, como artista, e de ver a reação das pessoas próximas mesmo, aqui da região, que não estão abertas ao discurso, à própria política, aos próprios espaços de diálogo, onde eu cresci tocando aí nesses espaços, nem todos os espaços estão abertos, e isso a gente está falando da metrópole da Amazônia, como isso chega aí fora, né, então, nesse momento que eu vivo onde o meu trabalho vem muito de fora para dentro, acho que o mínimo que eu posso fazer é dialogar com as pessoas de fora, de dentro, para que essas informações não se percam, assim, acho muito importante que a gente não passe em branco por isso, porque é muito importante. E não sejam mediadas também de forma caricata, de forma piegas, né, que ela seja muito com o pé no chão mesmo, com os fatos, né, e com o recurso de pensar propostas também, né, não adianta mais, a gente sabe as consequências aí da invasão portuguesa e desse processo de colonização que existe até hoje, antes pelos europeus, né, agora a gente tem essa colonização norte-americana, né, a gente sabe Hollywood, impacto de música, essa importação cultural que a gente tem que nos afeta, né, e faz as coisas que são nossas parecer tão caricatas mesmo, né. Exato, exatamente. Então a gente tem que trazer essa conversa muito, de forma muito honesta, né, e com o pé muito no chão, assim, propondo novas formas de se pensar, né. Exatamente. A gente já teve, por exemplo, históricos de artistas que tinham essa intenção de trazer essa voz, mas na primeira oportunidade, sei lá, colocava um pocá e achava que estava representando toda essa história desse povo, sabe, e eu acho que isso também é uma maneira de dialogar para a gente não cometer esses mesmos erros, porque a gente, a gente está aqui para repará-los, eu me vejo muito dessa forma. todo pequeno discurso, toda pequena fala é um meio de reparação, e a arte, ela tem um potencial gigantesco de trazer essa cura, né, os próprios, os próprios cantos dos povos, a arte une todas essas culturas, né, então, eu acredito muito na arte como cura para todos esses problemas que a gente enfrenta, sociais mesmo, é onde a gente se encontra, todo mundo se manifesta, e a gente entende, é uma linguagem muito bonita, eu vi um vídeo esses dias dos povos que se reuniram lá na frente do congresso, cantando assim, uma coisa, eu me arrepiei tanto com aquilo, sabe? eu já fico aqui, né, arrepiada, porque não é só um povo, são todos, é muita história, tem gente branca, tem gente preta, tem gente amarela, tem pessoas, tem brasileiros ali que querem reivindicar os seus direitos de terra, de respeito, não é só a demarcação da terra, é o respeito, é a história, eu acho que... É, eu acho que... respeito a essa construção cultural também, né, porque tá, as pessoas falam, ah, mas é índio que já tá errado falar índio, é índio, mas tá de iPhone, é índio, como se eles tivessem que ficar presos em 1500, né? Exatamente. Naquele desenho do livro do colégio, né? Tem que ser... Se você não for assim, a gente não te recebe como um cidadão brasileiro, né? Exatamente. Tem um amigo chamado Beto que fala muito dessas causas no Instagram e ele disse que é uma das primeiras coisas que a gente precisa desconstruir, como sociedade, essa visão do índio nu, que tá ali nas margens do rio isolado, que hoje os índios estão nas universidades, eles estão no poder legislativo, eles estão nas escolas, eles estão nas periferias, estão nas ruas também, morrendo de fome, acho que tá em todos os lugares, tá no nosso sangue, tá na nossa história, então é literalmente se olhar, acho que a gente precisa sempre se olhar e não entender que o outro tá sempre distante da gente, que essas causas estão distantes, que tá tudo aqui, como eu falei, mas a gente não nasceu no meio do concreto, a gente se colocou aqui, a gente sempre tem que olhar pro que tá perto da gente, porque a gente sempre constrói essa barreira e acha que não é nosso espaço, que a gente não pode, a gente sempre pode, sempre pode aprender, sempre pode trocar com o outro. Falando em ocupar os espaços, você participou em 2020 de vários projetos virtuais e um deles foi o Festival de Músicos Pox Brasileiros, promovido pelo gay.blog.br, me conta dessa experiência, como foi. Foi muito legal, porque era um momento que a gente tava ali entendendo o que ia acontecer com esse novo universo de lives e de música e te confesso que era muito novo pra mim que eu usasse internet pra cantar, pra tocar, eu acreditava muito no show, na troca ao vivo, olhar pras pessoas, eu parava às vezes o show e perguntava coisas das pessoas, sempre gostei muito, assim, e aí esse universo das lives foi legal de explorar, porque chega em outros lugares também, principalmente aí quem tava, sei lá, muito isolado e foi bacana, eu gostei, eles foram muito queridos, estão sempre aí com a gente, foi um momento muito, muito novo, assim, tocar sozinho, sem a minha banda, sem nada, mas foi uma experiência importante, foi válida. E tocar se vendo, né, porque você fica na telinha ali, você fica se vendo. 100%, 100%, e aí vai subindo os comentários, assim, as pessoas vão falando, aí entra os, os, aquelas pessoas que, que usam perfil fake pra ficar falando coisa aleatória, é muito doido, mas é legal, é legal, é válido, foi importante pra aquele momento. que legal. Dan, então, 1º de setembro, Filhote Novo na Praça, tem aí, vai ter reconveno, vai ter alguma regravação? Isso, dia 1º de setembro, eu preparei uma live nesse processo de isolamento que eu estava com o meu produtor, a gente tirou um dia pra gravar as músicas que as pessoas mais pediram, assim, eu abri uma votação pras pessoas, que música que vocês querem que eu grave um acústico? E aí, me deram dois nomes de músicas, que é Amarela, que é uma das músicas mais queridas, assim, dos meus fãs, e Despedida de Amor Romântico, que é a faixa 1 do disco, e aí eu fiz um cover de Secos e Molhados, que eu acho que conversa muito com a proposta que eu trago nesse novo disco, de algo ambíguo pra época que foi, mas algo que trazia referências do que era regional no Brasil e do que era vindo de fora, aquela bitomania da época, né, que teve, e eu brinquei muito disso no disco, e essa live encerra esse processo de lives, de ao vivo, de outro disco, pra gente entrar nesse novo momento de descoberta e de saber como é que vai ser retornar pros palcos, agora que as vacinas já estão aí a todo vapor, acredito que muito em breve tá todo mundo salvo. Vacinem, gente, vacinem, por favor, vacinem. Por favor, se vacinem, todos, todo mundo vacinado pra gente poder voltar logo aí a todo vapor com as coisas, e é isso, eu fico feliz com esses passos assim que a gente vai dando e ver que ainda tem esperança, ainda tem muito pelo que lutar, ainda tem muita gente boa nesse mundo, às vezes a gente acha que, ai meu Deus, vai acabar tudo, mas tem tanta gente querendo fazer o bem que a gente precisa conhecer essas pessoas que querem fazer o bem, que querem se vacinar, que querem tirar essas pessoas ruins do poder, a gente é capaz. E se unir nesse foro, eu acho que é isso, eu acho que é se organizar num... 100%. Num grande coletivo aí, de alguma forma, atravessando estradas, muros, de concreto, enfim, mas é se entender como essa força de transformação mesmo, que a gente está precisando, já precisava antes de alguma forma e agora, mais do que nunca, é uma questão de vida ou morte real, é uma questão de vida ou morte real, 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 né? Real, real. Como nunca antes na história desse país. 100%, 100%. E eu lembro que no final do disco passado, eu já sentia uma pressão, assim, de estar fazendo arte em 2019, que eu ficava assim, a gente estava vivendo aquele processo político, né? Nesse governo que retrocedeu tudo, e eu lembro, assim, da sensação de estar sendo músico no país, naquele momento, de, assim, eu tinha liberdade de fazer o que eu queria, né? Entre aspas, mas parecia impróprio, parecia imoral, assim, você fazer arte, né? Você falar, muitas pessoas brigavam com parente, com amigo, discussões políticas muito fortes de questões que a gente já devia ter superado lá nos anos 60. há muito tempo. Sabe? Então, a gente vê essas coisas voltando sempre e a gente sempre tem que estar atento e vigiando mesmo, porque as coisas não estão bem resolvidas, nunca estiveram, né? A gente vai fugindo. Mas, assim, mas eu acho que se há alguma contribuição a fazer nesse sentido, é que muitas feridas que estavam abertas estão agora na nossa cara, né? Então, a gente vai ter que falar sobre isso, até faço um meia-culpa, assim, porque a gente vai vivendo, pagando boleto e resolvendo o que tem para hoje, né? Exatamente. E a gente atropelado, né? O capitalismo nos atropela e a gente tem que sobreviver. E essas outras questões todas que sempre estiveram abertas, né? As questões dos povos originários, as questões LGBTQIA+, dos direitos mesmo, né? A questão do racismo, da xenofobia, essas questões sempre nos permearam e faço meia-culpa de passar pano para a coleguinha que fez uma piada que não devia e agora acabou. Exato, exato. Não tem mais passar pano para ninguém. Não tem, não tem. E não tem essa distinção também, porque isso já foi uma barreira para mim de ouvir de diversas pessoas e dizer, ah, não, só mais um artista branco fazendo, cantando MPB, sabe? E tipo, sim, assim, se você olha rápido, sou um artista branco cantando, de fato. Mas a gente tem essa voz política a gente canta sobre história, a arte, ela instiga muito as pessoas, né? Então, eu acho que sempre vai ser assim, a gente sempre vai instigar as pessoas a terem uma impressão rápida do que é, mas a gente sempre tem que levar ela para dentro, assim, para absorver mesmo, né? Absorver mesmo e não ter medo, assim, dessa barreira, porque a gente sabe que na mídia... nesse meio existe muito essas barreiras, assim, de todos os sentidos e aspectos possíveis para todos os... nós que somos considerados minorias, né? População LGBT, o povo preto, os povos originários, somos todos colocados em... em caixinhas, né? Exatamente, como se a gente só existisse por temporada ou como se as coisas fossem sazionais e a gente está vivendo a todo momento, a gente dorme e acorda todos os dias com responsabilidades no mesmo mundo, a gente só precisa entender que esse mundo é para todos, todos estarem aqui e viver isso juntos, né? E é isso aí. Dan, dá suas redes sociais aí para quem quiser conhecer mais seu trabalho, quem quiser acompanhar a live primeiro de setembro, seus contatinhos, faça seus contatinhos. Perfeito. Quem quiser me ouvir, quem quiser conhecer meu trabalho, dã estamp aí em todas as plataformas, o Instagram é arroba o dan estamp, estamp é s-p-u-m-p e é isso, me procurem, compartilhem a minha arte, troquem comigo e mandem mensagem, eu gosto muito de quando eu entro numa plataforma de rádio, de entrevista, porque eu sempre alcanço alguém que eu nunca imaginei, assim, sabe? De todas as idades, é engraçado, é muito engraçado esse alcance, é muito precioso para mim, eu gosto muito dessas trocas. Eu falo que na rádio a gente consegue fugir um pouquinho dos algoritmos de internet e ocupar as mídias de massa, tem sido mais importante do que nunca, né? Estamos aí, ó. Eu acredito muito. Para você que está nos vendo pelo YouTube, vá agora, vê um clipe do Dan, vá nas plataformas, para você que está aí na rádio, fica aqui comigo que você vai escutar um sonzinho dele, mas depois vai lá, corre lá no YouTube do Francamente para ver a carinha do nosso entrevistado de hoje e acompanhar as redes dele também. Dan, obrigado, amei. Ah, só queria duas coisas, dá o nome do seu produtor musical, que você não falou dele, você falou dele no meu like. Ah, claro, claro, isso é muito importante. O nome do meu produtor musical se chama Victor Judá e o nome do meu produtor, assessor, que está fazendo todos esses corres comigo, cruciais, é o Gustavo. Gustavo Coque, gente, Gustavo Coque, maravilhoso. Ele é quase a padrinha desse programa, porque ele foi meu primeiro entrevistado no Francamente três anos atrás, meu parceiro de trabalho, de altas aventuras, Gustavo Coque, obrigado. Maravilhoso. Maravilhoso, Gu. Obrigada, Dan. Maravilhoso. Então é isso, nas minhas redes vocês vão conhecer, lá tem uma galera muito talentosa que trabalha comigo, se fosse começar a falar aqui ia falar de todo mundo, porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Inclusive, se eu estou com o meu trabalho caminhando dessa forma e fazendo isso foi por ter conhecido o meu produtor musical aqui em Manaus, assim, porque eu vinha pra cá, pra Manaus, ficava aqui um tempo e às vezes ia pra outros lugares e tal, eu não tinha essa conexão que me firmava que a música foi algo que me fez me conhecer aqui na minha cidade, ficar aqui na minha cidade, foi por conta da arte e pelo que eu tenho pra falar sobre esse processo de autoconhecimento mesmo. E a arte nos devolvendo a nós mesmos, né? 100%, 100%. Maravilhoso. Um beijo pra você, viu? A gente se encontra nessa live, que eu quero assistir essa live aí. Por favor, dia 1º de setembro todo mundo lá no meu canal do YouTube. Combinado. Um beijo. beijo. Francamente, com Tainan Franco.